Fala aí galera, Hayashi aqui, usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado E o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops Cold War Dessa vez pra gente falar bastante sobre o modo Zombies Que teve o trailer do seu novo mapa lançado hoje É um trailer gameplay de aproximadamente 2 minutos do mapa Mauerder Totem Eu vou rodar ele agora aqui pra vocês porque ele tá bem da hora E logo na sequência eu volto falando um pouco mais do que a gente conseguiu ver E também da minha opinião E também tem alguns rumores sobre multiplayer que eu vou comentar na sequência Tudo e todo mundo pode ser corrompido Mesmo os próximos de vocês Eu perguntei que vocês percebem o que eles fizeram A traição está em algum lugar em Berlim Destrua sua armada Ou seu piloto vai ser corrompido Eu tenho que sair daqui agora São companhia de O que é parede? Só que eu te amo Esse é todo eu sei Eu estou sem moda Um portão foi aberto, um que tenta de permitir uma longa, morta armada para reinvestir nosso mundo. Traga ele. Você vai parar ela. E quando o tempo vem, matem ela. Bom, então este é Malweather Totem, vocês vão estar acompanhando o trailer de fundo novamente enquanto eu vou falando. E dá pra notar que é um mapa bem com uma vibe de zombies mais old school, sabe? Ele não aparenta ter nada a ver com os dois mapas de zombies que a gente já tem no Black Ops Cold War, né? Seja o de Machina, seja o Firebase Z, ele é bem mais escuro, né? Tanto, inclusive, que ele se passa de noite numa cidade cheia de destroços. Ele me trouxe uma vibe muito de Kino e de Transit até um pouco nessas áreas mais externas, sabe? Me lembrou muito a Town da Transit lá do Black Ops 2, vocês devem se lembrar, só que sem a lava, obviamente. E me pareceu ter um layout também mais próximo dos mapas de zombies que a gente estava acostumado a ver até o Black Ops 3 ali, ou até o próprio Black Ops 4 mesmo, com corredores apertados, muitos destroços, sabe? Tipo, caminhos um pouco mais complexos. Uma coisa bem diferente do que a gente viu nos dois mapas que já existem no game, hoje no Black Ops Cold War, né? Que são mais abertos, tem muitas áreas de círculo, são bem claros também no geral, né? Tirando ali a parte subterrânea da de Machina. Mas, enfim, me pareceu trazer uma vibe mais de zombies old school. E aí a gente consegue ver, durante todo o trailer, várias novidades, né? Uma das principais, é claro, a nova Wonder Weapon, que já está confirmada com o nome de CRBRS. Ela aparenta ser uma pistola meio futurista, meio de laser e tal. E pelo que deu pra gente ver no trailer, ela vai ter diferentes tipos de tiros, né? A gente provavelmente vai conseguir fazer upgrades distintos nela, ou algo do gênero, mas vai ser uma nova Wonder Weapon aí que vai estar chegando. Deu pra ver também, claro, a volta do Mully Kick, né? A nova máquina do Mully Kick, ele já tinha sido confirmado como o novo perk que chegaria com esse mapa. Tô bem curioso, inclusive, pra ver o que ele vai fazer, né? Nos seus upgrades, porque, por padrão, o Mully Kick só te deixa ter três armas. Só que agora são cinco tiers, né? Pra cada perk, então eles provavelmente vão adicionar novas funcionalidades. Era um perk que eu já gostava bastante. Imagino que vai ficar ainda melhor. E talvez um dos grandes mistérios desse trailer gameplay foi a aparição desse inimigo que vocês estão vendo aí. Ele aparece mais ali pro meio barra final do trailer. E não ficou muito claro se ele é, tipo, um mini-boss que vai aparecer de tempos em tempos e a gente vai ter que batalhar contra ele. Se ele vai, de repente, ser o boss final do próprio easter egg, que eu tô rezando pra que seja bom. A gente já vai falar mais sobre isso. Se, de repente, também ele não é um personagem importante da própria história. E a gente vai descobrir isso conforme a gente for jogando, né? Ele pode ser ali um cara que aparece e some durante a gameplay várias vezes. Talvez a gente não consiga matar ele de forma direta. Por mais que tiveram alguns trechos durante a gameplay que deu a entender que ele é como se fosse um boss mesmo, um mini-boss, que estaria ali no meio dos zumbis e a gente teria que ir derrotando de tempos em tempos. Ele pareceu ter algum tipo de feitiço que afeta os zumbis em volta dele. Talvez deixe eles mais rápidos, mais fortes ou algo assim. Mas fica uma aura, uma coloração ali vermelha em torno deles. Uma outra novidade interessante aí relacionada à gameplay é a parte subterrânea ali onde a gente vê os trens passando. Aparentemente ele não vai ser um meio de locomoção. Ele vai ser só um item interativo, um veículo interativo que vai passar no mapa de tempos em tempos. E a gente vai ter que, claro, ter muito cuidado para não ser atropelado. São dois trens, um que vai e outro que volta. Muito provavelmente vão ter passos envolvendo ele para algum tipo de easter egg. Talvez para o easter egg principal, talvez alguns easter eggs secundários. Mas eu acho que a gente não vai conseguir andar no trem, propriamente dito. Não como na Transit a gente andava no busão ou coisa assim. O que é uma pena, mas vamos esperar para ver. A gente também consegue ver o Klaus aparecendo, né? Que é aquela espécie de robô que vai funcionar como o Civil Protector que existia lá na Shadows of Evil do Black Ops 3, eu imagino, né? Então a gente vai poder, de certa forma, comprar ele ali, ativar ele em algum momento da gameplay. E ele fica nos protegendo, fica ajudando a gente durante toda a jogatina. É provável que existam passos também envolvendo ele. Se eu não me engano, na Alpha Omega do Black Ops 4, né? Também foi um mapa onde a gente teve uma mecânica de gameplay bem semelhante. E aí, como eu citei, né? Minha maior expectativa para o Mal Order Totten é que a gente tenha um bom easter egg, um easter egg mais longo, mais difícil, não só de se descobrir, mas principalmente de se executar também, né? Isso tem sido uma das grandes decepções dos zombies do Black Ops Cold War pra mim até aqui, que todos os easter eggs, incluindo os dois mais recentes do Outbreak, né? Que é o modo Epidemia, são muito fáceis, são muito tranquilos de se resolver. Eles foram, em geral, descobertos pela comunidade em menos de 6 horas, todos eles, assim, então, tipo, todos no mesmo dia, o que não era tão comum antigamente. E é uma decisão pensada da Treyarch, eles já falaram sobre isso, que eles propositalmente fizeram os easter eggs desses zombies serem bem mais fáceis de serem resolvidos e principalmente executados, porque eles achavam que nos zombies passados muita gente não fazia por conta da complexidade, da dificuldade, mas eu acho que eles talvez exageraram demais nessa mudança que eles fizeram. Então, eu espero que o Milder Totem, por já ter essa carona de uns zombies mais antigos, pelo menos de um mapa de zombies mais antigo, ele também resgate um pouco da dificuldade, do desafio que era fazer os easter eggs ali no Black Ops 4, no Black Ops 3 e tudo mais. Em termos de beleza, né? Em termos de visual, ele parece ser bem bonito, talvez o mapa mais bonito até agora, né? A gente vai ver quando jogar de verdade. E eu não comentei ainda, mas ele está confirmado para o próximo dia 15, tá? Ou seja, quinta-feira da semana que vem, que é quando chega o update da Season 4 Reloaded. Então, vai chegar esse mapa para os zombies, a gente vai ter muitas novidades também para o multiplayer, provavelmente, e também para o Warzone. E aproveitando rapidinho que a gente citou o multiplayer, um rumor que surgiu nessa última semana, através do DMW2 Ghost, que é um leaker aí famoso da comunidade, é que aparentemente, para a Season 5, os mapas Yemen, Plaza e Slums podem estar chegando remasterizados do Black Ops 2 para o Black Ops Cold War. Ele disse que foram essas as informações que ele ouviu, em especial sobre Yemen e Plaza, a Slums talvez fique para outra Season, ou para mais para frente, mas Yemen e Plaza devem chegar. São remakes que nunca foram feitos ainda para nenhum COD. São mapas relativamente gostados do Black Ops 2, principalmente Plaza, eu diria. É um mapa grande que agrada a comunidade no geral. É um que eu já queria ver remake há bastante tempo, mas é curioso de notar que, se esses remakes todos chegarem mesmo, a gente já vai ter aí, acho que, metade de todos os mapas do Black Ops 2 remasterizados para o Black Ops Cold War. E eu sei que isso talvez agrade uns, desagrade outros, dá até para fazer um vídeo específico sobre isso, se vocês tiverem interesse, deixem aí nos comentários. E, para fechar, quero lembrá-los mais uma vez que o Black Ops 4 está grátis para quem é assinante da PSN Plus, tá? Entrou agora nessa última terça-feira, então se você é assinante, é só você entrar lá, baixar e você pode jogar. Lembrando que o Black Ops 4 não tem campanha, mas ele tem multiplayer, um ótimo Zombies e também o modo Blackout, que é o Battle Royale. Mas, enfim, por hoje era isso, era um vídeo mais focado nos Zombies, no Milder Totem, comentem aí abaixo o que vocês acharam, se vocês curtiram, quais são suas expectativas e se inscreve e ativa o sininho para não perder os vídeos que vão chegar sobre essa e todas as próximas atualizações do COD Cold War e também o Warzone, fechado? Eu vou, então, ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o mais. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigado.